E mais de 50 milhões e 100 mil doses da vacina contra o coronavírus já foram aplicadas em todo o Brasil. 33 milhões e 250 mil, 955 pessoas receberam a primeira dose segundo o levantamento do portal R7. Mais de 16 milhões e 946 mil pessoas receberam a segunda. São Paulo lidera a lista aqui no país com mais de 12 milhões e 584 mil doses de vacinas aplicadas. No mundo, mais de 1 bilhão e 190 milhões de doses já foram aplicadas. China, Estados Unidos e Índia foram os países que mais vacinaram até o momento, de acordo com a plataforma Our World in Data.